Olha Alvinha, apaga a luz Hoje vai dar bom, já marquei com a danada Bichinha à disposição, acostumada e leva a tapa A treta vem preparada, quero fazer contigo Na cama, te dou prazer, e na rua é seu sigilo Me pega lá em casa mais tarde, vamos fazer sacanagem Desce o whisky com gelo de coco, aperta no bolo Que eu fico à vontade, me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta Vou sentar na sua bira, que go na vinheduta Me convidou pra treta, mas tem que ser o sigilo Eu tô preparada, querendo fuga contigo Me bota, me saca, fode, faz o que quiser comigo Na cama são sua puta, na rua é seu exame Me bota, me saca, fode, 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 fode Me bota, me saca, fode, 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 fode Me bota, me saca, fode, 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 fode Me bota, me saca, fode, 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 fode Me bota, me saca, fode, faz o que quiser comigo Na cama são sua puta, na rua é seu exame Me bota, me solta, forte, faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta, na rua somos amigos Por aqui é o CD, é o gatinho, o vilão É o diálogo, vítima, foda de verdade A mais de vez Hoje vai dar bom, já marquei com a danada A bichinha à disposição, acostumada e leva a tapa A treta vem preparada, quero fazer contigo Na cama te dou prazer, e na rua é só sigilo Vem pega lá em casa mais tarde, vamos fazer sacanagem Desce o whisky com gelo de coco, aperta no bolo Tô com vontade, me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta Vou sentar na sua piruquilou na viaduta Me convidou pra treta, mas tem que ser o sigilo Eu tô preparada, querendo o futeco tio Me bota, me solta, forte, faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta, na rua somos amigos Me bota, me solta, forte, 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 forte Me bota, me solta, forte, 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 forte Me bota, me solta, fode, 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 fode Me bota, me solta, fode, faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta, na rua somos amigos Me bota, me solta, fode, 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 fode É o velhinho bilão É o velhinho bilão É o velhinho bilão Fica imaginal do jeito que ela gosta Fica imaginal do jeito que ela gosta Só não se apaixona porque eu sou teu pau, amigo Senta vai no pico Fica vai no pico Só não se apaixona porque eu sou teu pau, amigo Piranha safada que curte uma bala Ela tá muito tardada e só coisa pra bandido Piranha safada que curte uma bala Ela tá muito tardada e só coisa pra bandido Senta venta vai no pico Então não se apaixona porque eu sou teu pau, amigo Senta venta vai no pico Então não se apaixona porque eu sou teu pau, amigo É o velhinho bilão Gélio cria Fica imaginal do jeito que ela gosta Bigode fininha, peita com fogo nas costas Ela não resiste, logo se entrega Fala pras amigas que eu sou o amor dela Fala pras amigas que eu sou o amor dela Piranha safada que curte uma bala Ela tá muito tardada e só coisa pra bandido Piranha safada que curte uma bala Ela tá muito tardada e só coisa pra bandido Fica vai no pico Senta vai no pico Só não se apaixona porque eu sou teu pau, amigo Senta vai no pico Fica vai no pico Só não se apaixona porque eu sou teu pau, amigo Fica vai no pico Senta vai no pico Só não se apaixona porque eu sou teu pau, amigo Piranha safada que curte uma bala, ela tá muito darada e só cuidar pra bandido Piranha safada que curte uma bala, ela tá muito darada e só cuidar pra bandido Senta, venta, vai no pico, venta, venta, vai no pico Então não só não se apaixona porque eu sou teu pau, amigo Senta, venta, vai no pico, venta, venta, vai no pico Então não só não se apaixona porque eu sou teu pau, amigo É união no beat, mulher foda de verdade Olha como é que ela veio pro baile cheia de maldade É o vertinho, bilão, bilão É o rojinho dela que já veja pra caminhar O whisky bala e lança hoje ela fica à vontade Perigosamente a mente cheia de maldade É bagulho louco e se mexer já sabe Só de olhar pra ela eu já vejo a sacanagem Olha como é que ela veio pro baile cheia de maldade Olha como é que ela veio pro baile cheia de maldade Pode olhar o roxinho dela que eu já vejo a sacanagem Usando ação no baile, fumando água de moldim DJ já tá tocando e ela tá quebrando o geladinho Bem bolando gostoso mulher jogando isso mesmo pra mim Eu vou te pedir uma coisa dessa e não parava mais um boidinho Divagare, divagare, divagare Divagare, divagare, divagare Aê DJ acelera Divagare, 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 divagare É o Vertinho Bilão A mais de mim É o Neal Lovete, moleque é foda de verdade O Whisky Bali lança hoje ela fica à vontade Perigosamente a mente cheia de maldade É bagulho louco e se mexer já sabe Só de olhar pra ela eu já vejo a sacanagem Olha como é que ela veio pro baile cheia de maldade Olha como é que ela veio pro baile cheia de maldade Pode olhar o roxinho dela eu já vejo a sacanagem Pode olhar o roxinho dela que eu já vejo a sacanagem Pulsando lança no baile fumando aquele moldim DJ já tá tocando e ela tá quebrando o geladinho Bem bolando gostoso mulher jogando e subindo pra mim Eu vou te pedir uma coisa dessa não parava mais um pouquinho Divagare, divagare, divagare Divagare, divagare, divagare Oê DJ acelera Divagare, 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 divagare É o ventinho, vilão, vilão, vilão A mais de mim É união no beat, moleque é foda de verdade Olha eu de volta Os cara brincam de ser diferente Mas a gente leva a sério É o ventinho, vilão É união no beat, moleque é foda de verdade E eu no baile já bolado a novinha me olhando Entre duas conversinhas eu fui logo arrastando Saca só no que deu E na suíte do motel o clima tá esquentando Mas rolou um vazamento eu já tô desconfiando Não tem jeito não Novinha safadinha que foi que quebrou o cano Quicando, quicando, foi como um buquicando Quicando, quicando, foi como um buquicando Quicando, quicando, foi como um buquicando E tá rolando um vazamento e a novinha tá dançando Quicando, quicando, foi como um buquicando E tá rolando um vazamento e a novinha tá dançando E essa vai tocar no posto a pressão DJ Emanuel Fabinho de Vilações E eu no baile já bolado a novinha me olhando Entre duas conversinhas eu fui logo arrastando Saca só no que deu E na suíte do motel o clima tá esquentando Mas rolou um vazamento eu já tô desconfiando Novinha safadinha quem foi que quebrou o cano Quicando, quicando, foi como um buquicando E tá rolando um vazamento e a novinha tá dançando E tá rolando um vazamento e a novinha tá dançando É o Betinho, vilão Aquele verão, caruzão Vai, é Simbora Valeu Há mais de vim É o Neelo basically é foda de veridade Iriririririririririr pixel Alguém ligou pra mim Iririririririririririririririr Ray Alguém ligou pra mim Quem é Sou o Betinho, vilão E o calor tá te mata Vai ser na praia do sol Essa moto eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, bebezinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, bebezinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, bebezinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Eita como ela tá Há mais de mil É o verão, é o calor, é o verde vilão Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, verde vilão E o calor tá te matar Vai ser na praia do sol Essa moto eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, bebezinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, bebezinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, bebezinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tá fugindo de mim que eu sei Até pra terminar sem me enrolar A merda foi você quem fez Na hora de assumir vai embora Se tu não vem Pra ouvir da minha boca que tudo acabou Eu sei também Um jeito de terminar sem ser ao vivo É sobre isso Beber pra mais delito Pegar a nossa história e jogar tudo no liso É sobre isso Beijar quem for preciso Pra ver se tu pega a noite Pra esquecer que eu existo É sobre isso Beber pra mais delito Pegar a nossa história E... Ah, ah, ah É sobre isso Beijar quem for preciso Pra ver se tu pega a noite Pra esquecer que eu existo Tá fugindo de mim que eu sei Até pra terminar sem me enrolar A merda foi você quem fez Na hora de assumir vai embora Se tu não vem Pra ouvir da minha boca que tudo acabou Eu sei também o jeito de terminar sem ser ao vivo É sobre isso, beber pra mais delito Pegar a nossa história e jogar tudo lixo É sobre isso, beijar quem for preciso Pra ver se tu pega a noite pra esquecer que existe É sobre isso, beber pra mais delito Pegar a nossa história e... É sobre isso, beber pra mais delito Pegar a nossa história e jogar tudo lixo Pegar a nossa história e jogar tudo lixo E aí